Vou abrir e fechar de olhos desse sol Vou deixar E do norte e do sul, meu céu azul vou encontrar Me verei entre sorrisos ao entrar no paraíso O tempo que está vivo, o tempo que vou enfrentar Pegarei sua mão e sentirei a emoção O meu novo nome vou chamar Farei uma passeada com os santos lá na praça Para agradecer Jesus Pelo sangue lá na cruz Pela vida que vive Ao entrar ali na glória do Deus Te abraço O coral, a mocidade e o signo de oração Me verei outras crianças que fizeram a aliança E a banda que não se cansa de tocar uma canção Pegarei sua mão e sentirei a emoção O meu novo nome vou chamar Farei uma passeada com os santos lá na praça Para agradecer Jesus Pelo sangue lá na cruz Pelo sangue lá na cruz Pela vida que vive 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 A história veio Com o meu sombrio Com os meus olhos da frente Pegarei em sua mão E sentirei a emoção O meu novo nome Chama Falei uma passeada Com os santos lá na praça Para agradecer Jesus E o santo lá na cruz Pela vida que eu dei